Oi galera, tudo bem por aí? Como é que vocês estão? Fiz questão de fazer o vídeo sem microfone para vocês sentirem e ouvirem o vento que está aqui na cidade de Montevidéu, no Uruguai. Já estamos por aqui para acompanhar toda a trajetória do Atlético nessa partida contra a equipe do Danúbio pela Copa Sul-Americana. Aqui é aquela região bem tradicional do letreiro de Montevidéu, fica a cerca de um quilômetro do hotel em que a delegação atleticana vai ficar concentrada e a gente está também. Vim andando para poder sentir justamente o clima aqui de Montevidéu. 18 graus, venta demais e o Atlético vai encarar esse friozinho que já está acostumado de Curitiba na competição. Deixa eu passar para vocês então um panorama do que foi a representação do elenco do dia de hoje. Eu aqui, Jair Montevidéu e o técnico Cuca preparando o time para o jogo diante da equipe do Danúbio. Foi uma atividade bem leve, quem jogou acabou não trabalhando. Amanhã bate 48 horas também da partida. E a tendência, aliás, estou fazendo de ladinha aqui para vocês verem, né? O letreiro é que o técnico Cuca preserva os jogadores até da viagem, não só do jogo. O Fernandinho, o Thiago Heleno, o Eric, que tem um desgaste um pouco maior. Lucas Esquivel, todos esses atletas amanhã vão passar por uma última análise e aí o Cuca vai definir quem vem para cá. Os 23, 24 jogadores relacionados para a partida. O Atlético vem para cá em um voo fretado por volta das 13h30 da tarde. Chega aqui no final da tarde, né? Por volta de 16h30, 17h. E fica justamente hospedado e concentrado no hotel que eu falei para vocês, que é cerca de um quilômetro aqui desse letreiro que é famoso, né? Todo mundo que já veio aqui para Montesvidéu conhece essa região aqui. 2021 está na memória, né? O torcedor atleticano, a gente já está aqui para poder reviver tudo isso. E também uma partida de Copa Sul-Americana no estádio Centenário. Então, amanhã, gente, teremos a confirmação com relação a que jogadores serão preservados. Mas a tendência, sim, é que o Cuca faça um time ao menos mesclado para essa partida diante da equipe do Danúbio no estádio Centenário. Beleza, gente? Tem aí no canal também, hein? A chegada de Gabriel em Curitiba. Volante que vai vestir a camisa número 13 e reforça o Atlético assim como o Nicão, né? Nicão também tem aí no canal se vocês quiserem acompanhar. Beleza, gente? Curtam o vídeo, compartilhem, espalhem, sininho de alerta. Estamos em Montevideo e vamos trazer muito conteúdo para vocês a partir de agora aqui direto de Montevideo, no Uruguai. Quarta-feira esse jogo a gente chegou bem antes para poder trazer tudo para vocês. Junto com a KTO, junto com a Bana Pneus, além também da nossa querida Eptburi. Acesse o eptburi.com.br, kto.com também, todos os nossos queridos parceiros por aqui. Eu volto a qualquer momento do friozinho e do vento de Montevideo. Tchau.